Presidente, a Lei de Segurança Nacional sempre foi a lei de segurança da ordem ditatorial, a ditadura que arrancou vidas, que perseguiu pessoas, que fechou esse parlamento daqui de onde falamos, que exilou pessoas, que fez o Brasil ficar nos maiores atrasos, a ampliação de dívida externa, aumenta a pobreza. Isso foi a ditadura civil-militar que o Brasil teve. A Lei de Segurança Nacional era a estrutura legal dessa ditadura. Então, quem não quer, quem está mudando, quem está lutando contra essa alteração, quem está enfrentando o regime militar ainda, a mentalidade desse regime militar ainda na cabeça do presidente, é que está contra esse debate. Então, evidentemente que a minoria vota sim, agradece o empenho da deputada Margareth e diz que a Lei de Segurança Nacional ainda é usada de forma autoritária hoje. Guilherme Boulos, Sônia Guajajara e tantos outros, sendo usada a Lei de Segurança Nacional para impedir o sistema democrático hoje em dia.